Bom dia, bom dia galera, domingo, hoje dia 10 se não estiver enganado, dia 10 domingão, estamos aqui na autoestrada na Suíça, tudo em direção a Friburgo, mas ainda estamos aqui no, ao lago aí ó, que bonitão, hoje está ruim a imagem aí ó, tem essa coisa aqui também que está me atrapalhando um pouco, porque eu estou virando para lá a câmera que está chovendo, está com neblina, não tem umas imagens muito bonitas não, estamos na autoestrada aqui, velocidade mínima é 80, O carro não está muito bom demorcedor, tanto é que meio suave aqui, 95, 90 Um áudio ali no galeto ali Estrada são boa viu, o pessoal perguntou aí esses dias dos vídeos que eu estava andando na parte central da cidade, porque tem carro que estaciona a contramão, realmente o carro pode, desde que essa linha que vocês estão vendo aí ó, Ela seja pontilhada assim, né, tenha intercalado, você pode estacionar na contramão, não tem problema não, pode ser nessas voazinhas de condomínio, qualquer lugar onde tem a pista, a pista dupla E tiver essa parte dessa faixa branca no meio for pontilhada, a gente pode estacionar Na contramão, não tem problema não Bastante neblina As montanhas lá, ainda tem gelo lá nas montanhas Aqui ó, sentido montrou, montrou, cuidado com a aquaplanagem, a placa ali ó, o cara pode deslizar na aquaplanagem, tem alguma poça de água ali, já viu né Já tá diminuindo um pouco, eu vou uns cinquenta e poucos quilômetros aqui de Lusana ir pra, eu vou na piscina térmica lá, diz que tá nevando lá, vamos lá, vamos lá, vamos filmar lá, tomar um banho de enxofre lá, sem todo murcho lá de dentro Essa peça aí tá certinho Então vou lá nessa Nessa piscina É tipo um spa, uma piscina de águas térmicas e sul florosa, mais uma veadagem a mais lá, lá vestiram um pouco das perebas do corpo lá Olha que bonito aqui gente ó, pelo que tá tudo neblinado hoje Montanha lá ó Tem dois tipos de pneu aqui, pneu de neve, tem um que é frisado, que é esse que eu tô, tem tipo uns frisinhos gomo, e tem um outro que tem tipo umas cabecinhas de prego assim nele, aqui lá Então é no máximo que você pode andar com ele, é oitenta quilômetros, ou então, ou seja, ele não pode rodar na autoestrada Porque na autoestrada você tem que andar mais de oitenta por hora, a graça é pra montanha, lugar onde tem neve, essas coisas Só o túnel É um pouco ruim, a gente não conhece a estrada, não conhece as curvas, não sabe pra que lado puxa a curva, o carro tá leve Tá chovendo Tá chovendo